Eu prezo a minha salvação, a salvação da minha alma, porque o senhor me tirou lá do meio dos pagodeiros e está fazendo 43 anos, 43 anos e 45 de casado, a minha Rebequinha está ali, né? Foi atingida, desenganada pela medicina, mas primeiramente Deus e eu cuidei dela, Deus deu vitória, está aqui, tá bem? Ela chegou a cheirar mal, eu vinha dirigindo agora, recebi uma notícia desagradável de uma irmã minha com 59 anos, ela foi internada ontem e hoje ela faleceu e eu vinha dirigindo aqui, a minha esposa, eu digo, atenta aí o telefone, aí ela atendeu, olha, a Elisabeto faleceu. Irmãos, eu peço, eu rogo a oração dos irmãos aqui, né? Por nós que estamos aqui, ela não, né? Ela já está do outro lado, mas nós precisamos, né? E o senhor é aquele que conforta e consola os nossos corações. Aleluia, glorificado é o nome do senhor, eu quero deixar um versículo, no último capítulo de provérbio, provérbio 31 e o versículo 10, mulher virtuosa, quem o achará? Olha, irmãos, é um valor que excede o de Rubens. Esposa, mãe, é piedosa, irmãos, isso vale muito, muita coisa, não tem nada que pague. Amém, queridos irmãos? Eu não sei se aqui em nosso meio, nesta noite, tem alguém que não fez esse propósito que eu fiz há 43 anos atrás. E aceitar o seu Jesus, para ele poder lhe aceitar. E essa faixa traz como título, mundo efêmero. O que quer dizer essa palavra? Em outras palavras, mundo passageiro. Esse mundo não tem nada que dar, principalmente ultimamente. É? Verdade, Deus. Nós estamos vivendo os finais. Aleluia. Da igreja aqui na terra. Amém? Vamos louvar? Quem souber, louva comigo também. Amém? Oh, glória. O passageiro deste mundo, passageiro. Atenta bem, pras coisas que eu vou contar. Amém, é Deus. Aleluia. Eu vi um rio que sai do trono do cordeiro. Vim um carneiro com um lobo a brincar. Oh, passageiro deste mundo, passageiro. Eu vi a glória do Senhor, que te quer bem. Eu vi a noiva do meu Deus, toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. Quero ouvir o corinho agora. Jerusalém. Jerusalém. Olha aqui, ó. Atravessada, toda divina o cristal. Olha aqui, Jerusalém. Jerusalém. Atravessada, toda divina o cristal. Tão revestida. E um brilho sem val. Oh, passageiro deste mundo, passageiro. Eu vi a glória do Senhor, que te quer bem. Eu vi a noiva do meu Deus, toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. 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 Adapessada, toda divina o cristal. Jerusalém. 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 E um brilho sem val. OP. O passageiro, este mundo, passageiro. Olha aqui. Daí-me do amor, faça pro lado de cá Se este mundo é passageiro, ele perece E meu Jesus tem vida eterna Pra vida Amém, adorai!